Está preso, o homem suspeito de matar o pai e balear a filha, uma criança, bebê, um ano e oito meses. Esse caso foi no Alto do Mateus, na noite da terça-feira, ontem a gente trouxe todas as informações aqui, inclusive com o relato da mãe, né, da vítima, do rapaz que perdeu a vida lá nesse atentado do Alto do Mateus. E essa é a imagem do acusado, o homem suspeito de ter cometido esse homicídio, essa tentativa contra uma criança. E eu já estou aqui, ó, ao lado de Michel Andrade, que está com a gente direto da Central de Polícia, para trazer o Bom Dia dele, já com todos os detalhes desse caso. É atualização a partir de agora. Fala, Michel, bom dia. Oi, Anne, bom dia a você e a todos que nos acompanham na nossa TV Tambaú, nesse programa de alta audiência nesse horário. Um abraço a você e a todos os telespectadores que nos deixam entrar nas residências logo nas primeiras horas da manhã. Então, né, sobre este crime aí, a gente vem acompanhando desde a terça-feira, já que este crime aconteceu na noite de terça-feira, né, dois homens chegaram lá na casa, no Alto do Mateus, na casa desse jovem, entraram na residência um, que é o mais gordinho, né, que é esse que foi preso. Ele entrou, disparou, já foi entrando atirando, então esse disparo já atingiu a cabeça do bebê que se encontra internado. E a atualização do estado de saúde dele, da criança, da bebê, é que está em estado estável, está melhorando. A gente espera que essa criança, ela possa, sim, sair desse hospital bem e sem sequelas, né, para que ela possa ter, sim, uma vida inteira pela frente. Ele, esse suspeito identificado como Wesley, de aproximadamente 25 anos, após entrar atirando e atingir a bebê, ele foi lá e atirou contra o Ramon Wagner, de 19 anos, que chegou a ser socorrido, como a gente já sabe, foi para o hospital de trauma, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Após toda essa situação, os agentes da delegacia de homicídio, daqui da central de polícia, começaram a fazer diligências, investigar, para tentar entender e procurar saber quem teria praticado este crime. Um fato que chamou a atenção, a todos vocês que nos acompanham nesse momento, é que a criança que estava com a bebê de um ano nos braços, ela viu tudo. Ela viu todo o momento dessa ação e ela chegou a falar, sim, que o homem que atirou, que entrou atirando, teria sido, sim, o mais fortinho. E bateu exatamente quando os agentes da polícia civil identificou o suspeito, esse suspeito identificado como Wesley. Na hora da prisão, ele estava no mesmo bairro, lá no alto do Matheus, em uma residência, foi feito um cerco, foi feito um cerco para prender este homem. Quando os agentes chegaram para dar o bote, ele ainda tentou fugir, se arranhando nos muros, pulando, tentando correr de toda forma, se esconder dentro do mato, mas não teve jeito. Os agentes conseguiram encontrar ele, ele foi preso em menos de 24 horas após cometer este crime. Foi trazido aqui para a central de polícia, já está ali na carceragem, vai passar por uma audiência de custódia e, com certeza, ele deverá ficar preso. A delegada que está à frente deste caso vai trazer um pouco de detalhes sobre esta prisão. Desde o momento que a equipe da delegacia de homicídios recebeu a informação desse homicídio, da tentativa contra a criança, foram empreendidas diligências ininterruptas, que hoje, antes de 20, completadas 24 horas do horário do fato, o suspeito foi contido, foi preso e trazido à delegacia para que fosse realizado o flagrante. Ele está se negando a falar, mas ele tem tornozeleira eletrônica, nós fizemos diligências e ele estava na rua do fato, na hora que o crime ocorreu, além de ter sido reconhecido como executor do crime. Ele conhecia a vítima, sim, porque os dois faziam parte da mesma facção criminosa, de onde a vítima havia saído, teria ido para a facção rival e, posteriormente, teria saído do mundo do crime, segundo informes da família, estava há um ano afastado do crime e frequentando a igreja evangélica. Pois é, Anny, que situação, né, rapaz? O Ramon Wagner aí, como a delegada bem falou, era de uma facção, que era dessa mesma facção desse Wesley, os dois eram juntos da mesma facção, como a delegada disse, ele saiu, foi para outra, e quando a gente muda de facção, com certeza a facção rival já vai ameaçar você, e a gente recebeu até a informação de que o Wesley já teria ameaçado o Ramon por várias vezes, disse que ia pegar o Ramon e ia matar ele. Essa informação a gente recebeu aqui, privilegiada, de pessoas que participaram desta ação. Então é isso, ele saiu da vida, estava tentando recomeçar, mas o passado, às vezes, nos condena. É isso, agora ele vai participar de uma audiência de custódia e, com certeza, aí, deverá ficar preso. Agora, um detalhe, Anny, que ajudou a polícia civil a prender este homem, é como a delegada falou, a tornozeleira eletrônica que ele estava usando, o sinalzinho de Wi-Fi dele, deu mesmo na casa onde ele praticou o crime. Olha aí, ajudou a polícia a alcançar este homem que agora está preso. Eu volto contigo. Obrigada, viu, Michel, pelas informações até já. E, olha, ainda ontem, o doutor Paulo Josafá, que foi o que atendeu aí a ocorrência, ele já tinha adiantado para a gente. Então, a gente já tem aí um possível suspeito, vamos trabalhar, e, de maneira muito competente, como sempre, né? Nossa polícia civil aqui do estado da Paraíba faz o seu papel, cumpre o seu objetivo e, em um curto espaço de tempo, prende e devolve a paz também, né? Para toda aquela região do Alto do Mateus, que, desde a terça-feira, vivia um momento de pânico, vivia um terror. Porque, imagina, uma casa invadida, né? Com uma criança, com um tiro na cabeça, um pai morto na frente de outras tantas crianças. Tragédia, né, minha gente? Mas vamos seguir acompanhando, tá? E a gente vai trazendo atualização para você, principalmente, como o Michel falou, sobre o estado de saúde da ABB, que permanece ainda no trauma, graças a Deus, já evoluindo para uma melhora. 7 e 7 da manhã, primeira informação. Simbora, porque você sabe que a gente tem muito mais, né? Então, a partir de agora, vamos...